Ok. Paulo, então a primeira parte, especialmente quando havia jogo, digamos, o Olimpiakas jogou muito bem, acho que merecia mais do que um empate hoje à noite? Sim, claro que sim, acho que merecíamos outro resultado, mas o interesse é que a gente, acho que a gente fazemos um grande jogo e foi só pena se formos logo no campo. Sim, e agora para as contas do grupo, acho que o Olimpiakas está bem posicionado? Claro, está bem posicionado, viemos importar a casa do adversário, agora tudo depende de nós e da maneira que vamos jogar em nossa casa. Ok, e pessoalmente, está recuperado uma lesão, acho que você é pronto para superar o próximo jogo? Tento recuperar o mais rápido possível, ressentiu um pouco os joelhos, mas acho que para o próximo jogo que ele fica, deve estar a 100%. Só mais uma coisa, a seleção nacional, o Paulo já fez parte do grupo, do Paulo Bento, ainda está, claro, com a esperança de primeiro a Portugal apurar para o Brasil e depois estar lá para o Mundial? Claro, esperanças têm sempre, mas primeiro tenho que tentar outra vez jogar no clube e tentar ficar melhor do joelho para poder passar na seleção. Ok, só mais uma pergunta. O Paulo Machado teve Leonardo Jardim como treinador no ano passado, agora ele está no Sporting, está a fazer um grande trabalho, como já sabe. Está de alguma maneira surpreendido com este início da época do Sporting? Surpreendido não estou, porque já sabia que tinha trabalhado com o míster, sabia o trabalho que podia fazer, já antes do campeonato disse que o míster ia mudar a mentalidade do Sporting e acho que já mudou. Ok, muito obrigado, obrigado.